Saiba mais sobre o curso de Mídias Sociais para Negócios da Smart Machine. Mídias Sociais para Negócios são plataformas online que permitem às empresas interagir, promover e comercializar seus produtos ou serviços para um público amplo. O curso de Mídias Sociais para Negócios tem como objetivo fornecer conhecimentos para que os seus alunos consigam dominar as funções básicas das ferramentas digitais para alcançar mais vendas para o seu negócio. Entre já em contato com nosso setor de vendas para ter nossos cursos em sua escola. Smart Machine, inovando sempre!